Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem, pessoal? Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 20 de junho, pessoal. O mês está acabando, pessoal. Essa aqui é a Avenida Nova Iorque, pessoal. Essa é a Avenida Nacionalista, pessoal. Essa aqui é a feira da Vila Nova Iorque, está de terça-feira, pessoal. Dia de hoje, tá? Subindo aqui, pessoal, nós vamos para a Vila Nova Iorque, aqui, né, ó. Aqui é a pracinha da Vila Nova Iorque, tá? Aqui descendo vai para a Avenida Rio das Pedras, tá? Avenida Mateu Bey, tá? E para cá, pessoal, descendo aqui, a Nacionalista, subindo, vai sair lá na Confidência Mineira, tá, pessoal? São Eduardo, Vila Rica, Vila Formosa, Anália Franco, e vai embora lá para o centro, tá bom, pessoal? E é isso aí, pessoal. Faz uma feirinha aqui, nesse dia de hoje, tá, pessoal? Vamos gravar aí nesse dia de hoje, tá bom? E aí, desde já, eu quero agradecer a cada um inscrito no meu canal, Iria Aldo Zidoro, tá? Que Deus possa abençoar o de vocês, tá? A cada um, que vocês possam assistir esse vídeo, compartilhar, tá? Deixar o seu joinha aí, deixando o seu like, tá, pessoal? Que é muito importante para nós, tá? O seu like, o YouTube, tá? Reconhecer os nossos vídeos, tá bom, pessoal? Neste momento, eu quero abraçar aí o meu amigo Zé Maria, tá, do canal As Aventuras de Zé Moura. Nesse dia de hoje, um abraço, meu amigo Zé Moura. As Aventuras de Zé Moura, tá, pessoal? Vamos lá no canal dele lá, tá bom? Dá uma atenção lá, pessoal. Se inscreve lá no canal dele, tá bom? O nome do canal dele é As Aventuras de Zé Moura, tá? Ele tá lá no sítio Carro Quebrado, no município de São Pedro do Norte. Neste momento, também, quero mandar um abraço para Antônio Marques, tá? Que é o amigo dele lá, o mototaxista dele, né? Lá de São Pedro do Norte, tá, pessoal? Lá de Jucais, Ceará. Neste momento, também, eu quero dar um alô aí para a amiga, né? Que é inscrito no meu canal, acompanha a gente também. Ela tem um canal, tá? O nome do canal dela é Neta Melo, tá, pessoal? Segue o canal dela também aí, da Neta Melo, tá bom, pessoal? Ajuda ela aí, tá? Nessa jornada aí, tá bom, pessoal? E aí, fi, outras pessoas também aí, outros amigos da gente aí, tá, pessoal? Mas no momento que eu tô lembrando, só isso, tá? E vamos para a feira, pessoal, nesse dia de hoje, tá? Vou fazer essa feira rapidinho, pessoal, hoje vou filmar rápido, porque aqui eu tô indo trabalhar, pessoal, tá? Fazendo um serviço ali no prédio, tá? Colocando uns pisos lá, aqui na Ináia Franco, tá? Com a Vila Formosa, nesse dia de hoje, tá bom, pessoal? E a barraca da nossa amiga Marli Flores, ela tá aqui logo no começo, tá, pessoal? Ela tá ali, se arrumando, tá deixando ficando bem bonita, nesse dia de hoje. Bom dia! Ó, pessoal, aqui a barraca dela, tá? A nossa amiga Marli Flores, tá bom, pessoal? Vem aí, compre as florezinhas a ela, tá? A planta, nesse dia de hoje, tá? Ó, aí, pessoal, ela tá aqui, ó, tudo bem, dona Marli? Bom dia! Bom dia! Tá dando uma arrumadinha, né? É! Não dá tempo, né, dona Marli? Então tem que ser assim mesmo, né? Deus abençoe, tá? O dia de hoje, a senhora, tá bom? Tá bom! Fica com Deus, tá? Grande abraço, boas vendas aí, tá bom? Obrigado! Tchau, dona Marli! É isso aí, pessoal, dona Marli tá se arrumando, coloquei em casa, não tem que fazer, não dá tempo, né? Ó, pessoal, aqui já começamos aqui, ó, pessoal, olha o tamanho dessa corimba, ó, R$19,80, tá? Bom dia, meu amigo, tudo bem? É isso! Ó o bagre, pessoal, ó o tamanho do bagre dele, pessoal, ó, R$18,00 o quilo. Ó o tamanho desse bicho, pessoal, ó, R$18,00, ó, a tilhata dele aqui tá de R$22,00, tá, pessoal? Ó, o carabal, o carabal tá de R$22,00 também, tá, pessoal? Pescado, tudo bem, meu amiguinho? Vô, meu patrão! Beleza! Olha, a tainha dele tá R$22,00, tá? Covina tá R$24,00, pessoal, dele aqui. Cavalinha, pintado dele tá R$28,00, é isso aí, meu querido, tudo bem? É o hipermercado do feio, a gente chamou, ó, é isso aí. Com grande variedade. É Lincoln, filho, Isaac, né? Lincoln, filho. Lincoln, filho. Isaac já é a terceira geração. Ó, Isaac já é a terceira geração. É. Olha, pessoal. 40 anos no mercado. É o Lincoln, filho, pessoal. Fez volta dessa grande São Paulo. É isso aí, meu amigo. Estamos no Ibirapuera agora, final do mês, se Deus quiser. Chama o pessoal pra comprar lá. Chama o pessoal, pode encostar lá, gente. Vai, pessoal. Pode encostar aqui. Lá em Ibirapuera. Domingo, Arthur Alvim. Domingo, Arthur Alvim. Domingo, Arthur Alvim. Qual a rua lá? Tinha uma rua lá, então? Lincoln não sabe. Próxima caixa d'água da Arthur Alvim. Próxima caixa d'água da Arthur Alvim. A banca de peixe. Amanhã nós tomamos na Coab 2. Amanhã na Coab 2, ó, nossa amiga aqui, Lincoln, filho. Pode encostar, preço bom. Preço bom, né? Qualidade. É isso aí, meu amigo. Aí sim, hein? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Tudo de bom. Fica com Deus aí, tá? Amém. Glória a Deus. Olha aí, pessoal. O camarão dele aqui, ó. Tá de 55, ó. 24, ó. A manjuba, tá? Ó, 39 esse camarão dele aqui, ó. Ó, pessoal. A sardinha dele aqui, ó. Já limpinha aqui, ó. 17,80, tá, pessoal? É isso aí, pessoal. É cedo aqui agora, tá? Daqui eu vou trabalhar. Eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho, tá? Eu vou passar pouco aqui nas bancas, tá? Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Essa aqui é a Feira Livre da Vila Nova Iorque, tá? Nesse dia de hoje, tá bom, pessoal? A Vila Nova Iorque. Tá de terça-feira, tá? Olha, pessoal, já tem manga aqui, ó. A 4 por 10, tá, ó. A manga aqui do nosso amigo aqui, ó. Tá 4 por 10, tá? Manga bonita, boa, pessoal. Ó, tá vendo? Ó, o melão do Mossoró, pessoal. O melão do Mossoró, pessoal. 8 reais, tá? Nesse dia de hoje. Abacaxi, 6 reais, tá, pessoal? 6 reais o abacaxi, tá? Nesse dia de hoje. E é isso aí, pessoal. Feirinha da Vila Nova Iorque, tá? Olha, pessoal. Já temos aqui, ó. Xirica Porcã, pessoal. A 6 reais a dúzia, tá? A Porcã, 6 reais. Tá barato. Tá barato. Tá barato. E a Laranja Peira, pessoal, tá 7 reais, tá? Nesse dia de hoje, ó. A pirâmide que eles fizeram aqui, ó. Só pra mostrar aqui pro pessoal, ó. Tá sem dinheiro, só duro. Nesse dia de hoje. Tá bom, pessoal? Ó, a abacaxi, tá 7 reais, pessoal. Do mamão, tá? Olha, pessoal. 7 maçãs por 5 reais, ó. Tá? Nesse dia de hoje. É isso aí, pessoal. Vamos pra feira. Vem pra feira. Vem pra feira. Que o lugar de comprar verduras e frutas é na feira, pessoal. Vem pra feira, pessoal. Feirinha tá topada. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Tudo bem? Tudo bom com o senhor? Olha, pessoal. A uva dele aqui, ó. A uva preta dele tá 12 reais, ó. 12 reais, tá? Essa aqui também tá 12, que é a uva verde, né? 12 reais, tá, pessoal? Nesse dia de hoje aqui na Feira Livre da Vila Nova Iorque, pessoal. Ó, pessoal. Já temos um milhinho aqui também, já, ó. Milhinho aqui, show de bola, ó. Fresquinho, tá, pessoal? Olha, ó. Fresquinho, ó. Você conhece pro talinho dele aqui, ó. Tá vendo? Show de bola. Fresquinho, ó. 2 reais cada. 3 por 5, viu, pessoal? 3 por 5. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? 3 espiga por 5, tá, pessoal? Aqui na banca dele aqui, ó. Nesse dia de hoje, ó. Olha, ó. 5 reais a bandejinha, tá, ó. Do legume. Tá vendo, ó. 5 reais, tá? Nesse dia de hoje. Olha, pessoal. 3 pimentão por 5, tá? 3 pimentão por 5. 2 reais cada um. Nesse dia de hoje, tá bom, pessoal? E é isso aí, pessoal. Meu amiguinho aqui, ó. Tudo bom, meu amiguinho? Mas tem que eu não te vejo, rapaz. Encontramos hoje aqui. Você tá bem? E aí? Tá bom? Tá fazendo vídeo? Tá fazendo vídeo aí. Bom dia pra nós, apagada. Deus abençoe. Boa terça-feira. Uma boa semana pra todos. E é isso aí. Vamos pra cima. Trabalhar, né? Trabalhar, né? Não importa o frio, né? É, pode estar o frio que for. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. E se Deus quiser, é isso aí, pessoal. A porra de candele aqui, ó. Tá 5 reais, pessoal, ó. Ó, qualidade. Show de bola, viu, ó. 5 reais, tá, pessoal? E a laranja pera dele aqui, ó. Também tá 5 reais, tá, pessoal? 5 reais. Show de bola, tá, ó. Ó. Fresquinha, pessoal. Já chega, brilha, ó. Tá vendo? 5 reais nesse dia de hoje, tá? O problema da feira de manhã cedo é que é isso aqui, ó. Não tem os segredos, tá? A feira antes fica no celular, na safra, na olhadinha, tá? É isso aí, pessoal. A feira tá sem movimento por conta disso, tá, pessoal? O pessoal ainda tá dormindo ainda. Tá frio. Tão deitado, né? Mas amastado o pessoal tá aí na feira. Tá bom? Feira livre da Vila Nova Iorque, tá, pessoal? Nesse dia de hoje, pessoal. Olha aí, pessoal, ó. 8 reais, ó. 8 reais. 8 reais, ó. Tá vendo, ó? Nesse dia de hoje, tá? Feira livre da Vila Nova Iorque. A garganta tá um pouco arranhando. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, meu querido. A Vila Nova Iorque, pessoal. Essa feira aqui, ela é antiga, né, pessoal? Muito antiga. Deixa o seu comentário aí. Se você assistiu esse vídeo, conhecer aqui. Que mora aqui próximo, aqui. Esse dia de hoje. Tá bom, pessoal? Como eu tô falando, vou fazer rápido. E eu tô indo trabalhar daqui, pessoal. Tá bom? Olha aí, pessoal. Farinha de... Fazer tapioca, ó. 5 reais, ó. O pacotinho, tá? 5 reais. 2 por 8, viu, pessoal? Pacotinho desse. E é isso aí, pessoal. A cebola do nosso milho aqui, ó. 3 reais, tá? O quilo, ó. 3 reais o quilo da cebola, pessoal. Olha o milho aqui, ó. Milho verdinho, fresquinho, amarelinho, hein? Chega e dá gosto de se ver, pessoal. Três espigas por 5 reais, tá? Bom dia, tudo bem? Ó, pessoal. Aqui a barraquinha da nossa amiga aqui, ó. 5 reais, tá? 5 reais. A bacinha dela aqui, ó. Olha o olho, tá? Ali, né? Você vai sair do YouTube agora. Nesse dia de hoje, ó. Tá vendo? Olha aí, pessoal. Tem vários tipos de tempera aqui que você procurar. Tá vendo? Bom dia. Tudo bem? Quanto tá o copinho? Olha, pessoal. Um copinho desse é 3 reais, tá? 2 por 5, tá? Corre aí. Vem comprar aqui o seu produto aqui, ó. Tem corante aqui, ó. Cororal, tá? Tempero baiano. Tem tudo aqui, pessoal. Enfim, tá? Vem aí. Vem procurar aqui a nossa amiga aqui, tá? Ela tá aqui no finalzinho da feira aqui. Aqui próximo à barraca das bananas, tá, pessoal? Nesse dia de hoje. Tchau, minha amiga. Obrigada, viu? Olha, pessoal. Aqui chegamos na barraca das bananas, viu? Nesse dia de hoje, tá bom? Bom dia. Bom dia. Olha aí, pessoal. Banana prata dela aqui, ó. 7 reais. Varia, né, pessoal? 6 reais. Vai variando. Aqui é a nanica, pessoal. Ó. 10 reais a banana nanica. Tomando essas bananas, tá, ó. Banana enorme. Vai cair no preço. Ó. Tá vendo, ó. Vai cair no preço. 8 reais, ó. Vai cair no preço. Essa aqui já é, ó. 7 reais, tá? Essa nanica. Aí vai cair no preço, tá, pessoal? 7, ó. Essa aqui já é 6, ó. Ó. Essa aqui já é 6 reais, tá? E tem de 5, tá? Essa daqui é de 5, ó. Tá vendo, ó. 5 reais, tá? Nesse dia de hoje, tá, pessoal? E aqui é a última banca, né? E de banana, tá, pessoal? A banana prata. Começa com 5 reais o preço dela. E vai subindo, pessoal. 5. Essa aqui é 6. 7, ó. Vai subindo, ó. Tá? O preço dela é pra 8 reais, ó. Tá? Essa aqui já é 8, tá? Banana maçã, pessoal. Tá 10 reais aqui, ó. Ó. Show de bola. Bem madurinha, ó. 10 reais, pessoal. Banana nanica dele aqui, pessoal, ó. Ela começa com 7 reais, ó. 7 reais a 2 da banana nanica. Aí vai cair no preço. 7. Aqui já é 6 reais, ó. Tá vendo, ó. 6 reais vai cair no preço. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, André. Bom dia. Olha aí, ó. 5 reais, tá, ó. Tá vendo, ó. Isso aqui são 5, ó. Tá? Nesse dia de hoje. Tá bom, pessoal? E é isso aí, pessoal, ó. As últimas barracas, tá? Tá feira. A feira acaba aqui. Tá? Feira Lira, na Vila Nova Iorque, tá, pessoal? Nesse dia de hoje. Barraquinha de calçados, tá? Nesse dia de hoje, tá? Aqui é a feira ali da Vila Nova Iorque, tá? O nome da rua aqui, pessoal, tá ali, ó. É a Marechal Marcos Porto, tá, pessoal? Marechal Marcos Porto, tá? Nesse dia de hoje, tá bom, pessoal? E é isso aí, pessoal. Faltou alguns feirantes. Dá pra ver aqui. Nesse dia de hoje, tá? E é isso aí, tá? Agora nós vamos, tá? Batalhar. Agora eu vou pro serviço ali. Eu peguei um serviço pra fazer, tá? Tô colocando um piso no apartamento ali. Dois apartamentinhos, né, pequenininho. Ali na Vila Famosa, como eu falei pra vocês, tá, pessoal? Pois é, pessoal. Isso aqui é a feira livre, tá? Aqui da Vila Nova Iorque. Na rua Marechal Porto. Na rua Marechal Marcos Porto, tá, pessoal? Nesse dia de hoje, tá bom? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá, pessoal?